Olha, vamos falar agora de uma rodada de apresentações e negociações voltadas à tecnologia que foi realizada essa manhã junto a representantes de startups e investidores. Esse evento aconteceu na ZPE de Parnaíba com vistas a alcançar negócios e também soluções para a região, para o Piauí como um todo. Um espaço voltado para tecnologia, inovação e empreendedorismo na zona de processamento de exportação do Piauí à ZPE foi fomentado pela TechSport Hub com apoio da Invest Piauí na manhã desta sexta-feira, sendo o primeiro Reverse Pit Day. O evento é uma iniciativa das startups da Tech Hub instaladas na ZPE. A finalidade é gerar uma conexão do ecossistema de inovação entre startups, investidores, corporações e empreendedores para compartilhar conhecimento, discutir tendências e gerar parcerias de negócios. A gente fala em empreendedorismo, inovação, tudo isso é uma nova pegada, não é? Então assim, ela é transversal a qualquer atividade econômica. Então você não pode mais trabalhar, exemplo, um advogado, um médico, alheio à tecnologia e inovação. Então esses meninos aqui estão com a faca e o queijo na mão, não é? Eles têm a oportunidade de desenvolver soluções tecnológicas e melhorar qualquer atividade econômica, não é? Não necessariamente aquela específica para aplicativos que a gente conhece, mas para a melhoria de qualquer atividade econômica. Durante o evento, oito startups do Tech Hub apresentaram aos investidores e empresas convidadas as suas ideias, modelo de negócio, objetivos, estratégias, valor do investimento necessário, a fim de firmar novas parcerias. Aqui é um conjunto de ações que só fortalece o ecossistema de startup. Nós temos aqui a academia, nós temos aqui financiadores, nós temos empresas. Então esse conjunto, essa união de todas essas vertentes, ela faz com que o ecossistema cresça e cresça fortemente. Então eu não tenho dúvida que aqui do Piauí vão sair grandes empresas, grandes startups para ganhar o Brasil e depois o mundo. A rodada de negócio é uma apresentação de soluções para possíveis compradores e investidores, cuja iniciativa tem apoio do governo do Estado. O nosso papel como governo, na verdade, é fomentar o ecossistema de inovação. A gente entende que são cinco grupos que sempre atuam em conjunto, em contrapartida. O governo, a academia, as grandes empresas que absorvem a tecnologia. Nós temos também investidores e as próprias startups, que são as estrelas e a razão disso aqui tudo existir. Então o nosso papel é esse de fomentar e estimular que novas ideias, as que já existem, possam desenvolver e que novas ideias saiam e apareçam aí da academia, do mercado, enfim, oportunidades para os nossos jovens. Essa é a nossa ideia. Despertar o interesse de investidores para este mundo do empreendedorismo, com vistas no fechamento de parcerias e negócios, foi ponto alto do encontro. com vistas no fechamento de parcerias e negócios. com vistas no fechamento de parcerias e negócios no fechamento de parcerias e negócios.